O transporte não precisa não Vou tentar levantar a moto Vou, vou, vou Aí ó, o sexto motoboy aqui nessa via aqui ó Por causa dessa diferença aqui de asfalto Tem sinalização e a rapaziada só se arrebentando aqui ó Sorte que tem um rapaz ali que tá em coma A diferença aí do asfalto aí ó Aqui ó A abertura aí Aí lá E aí pessoal, tamo aqui ó Acabei de levar uma queda na minha moto aqui O Detran eu acho que fez serviço aqui Cebosa Na hora que eu meti pra virar pra direita aqui A desgraça aqui A moto derrapou o pneu Vai na hora, tem quase 10 centímetros aqui ó Do asfalto pro outro, ele cortou, tá aqui Tô todo relado agora aqui ó Tamo aí Hoje é o sexto aqui que caiu Graças a Deus os bombeiros ali ó Tava aqui junto, me ajudou Vida de motovó é isso aí galera É isso aí Todo relado Todo relado aqui Graças a Deus também Ficar registrado aí, fazer o boletim de ocorrência aí Entrar contra o estado Porque não pode véi, não pode Acontecer isso aí com a gente Tá vendo aí o porquê do Dos vídeos que eu faço Pro meu canal sobre motoboy Tá aí O cara leva uma queda dessa daí O aplicativo Ele não te ressarce nada E tu não tem seguro de nada Entendeu?